E aí, galera, vim chamar vocês para participar da oficina com a Nina da Hora. A Nina é tecedora da Redes da Maré, cientista da computação e hacker antirracista. A gente tem muito a aprender com ela. Bora para a oficina. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou a Nina da Hora, cientista da computação e construção pela Fute do Rio de Janeiro. Sou colunista do MIT Technology Review e eu tenho um podcast chamado Obuyer, que é um podcast no qual eu apresento cientistas do continente africano para a galera aqui do Ocidente. Está sendo um prazer participar do Festival Algo com vocês esse ano. E eu preparei uma oficina que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu acredito que a gente precisa ter um pensamento mais crítico sobre as tecnologias que a gente tem usado, as tecnologias que a gente tem compartilhado e em como a gente tem interagido nas redes sociais. É por isso que a oficina de hoje vai ser sobre a introdução ao pensamento computacional. Vocês vão entender que o pensamento computacional não é a mesma coisa que algoritmo e, principalmente, que ciência da computação não se resume só à área da linguagem de programação. Dito isso, a estrutura do curso da oficina aqui eu vou dividir em algumas etapas. Eu vou passar por educação, vou passar pela área da ciência da computação e por cidadania digital. Primeiro, a gente precisa definir o que é pensamento computacional. Vocês concordam comigo? Pois bem, quando eu comecei a pesquisar, há cinco anos atrás, sobre essa metodologia, eu me senti um pouco confusa em como que eles definiam e como eles definem o pensamento computacional no século XXI. Porque é um conceito que surgiu ali no final do século XX com cientistas e pesquisadores americanos, do continente africano, enfim, de outras culturas, mas que, quando ele vem aqui para o Brasil, ele sofre algumas transformações para se adequar à nossa cultura. E aí tem uma definição que eu gosto muito da Dianette Wing, que é uma das professoras e pesquisadoras que mais fala sobre o assunto e que mais engaja os jovens pesquisadores hoje neste assunto, que ela diz o seguinte, o pensamento computacional é uma série de atividades mentais criadas para resolver problemas, realizar atividades e entender o comportamento humano. E o que mais me chama a atenção nessa definição é sobre o comportamento humano. Porque pouco a gente consegue alinhar, pouco a gente conhece como similar comportamento humano com tecnologia. E o pensamento computacional é justamente essa metodologia aonde você vai usar ferramentas mentais, ferramentas computacionais e também o comportamento humano. Porque tudo isso influencia no contexto e também como que você vai criar as suas soluções e realizar as atividades. E aí, dito isso, tem quatro etapas aqui que a gente vai passar um bom tempo nelas agora, que fazem parte da construção dessa definição do pensamento computacional. A primeira é a decomposição. A segunda é a abstração. Depois vem o reconhecimento de padrões e algoritmo. E aí tem a definição de cada uma e no final eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. A decomposição, ela se parece com uma definição que a gente já usa para fazer diversas coisas, sabe? Realizar diversas atividades. Ela é justamente aquele processo que você vai começar a dividir para conquistar. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Mãe, vó, com certeza já disse isso para vocês. A ideia da decomposição é você pegar o problema grande, enorme, difícil, complexo de resolver e dividir ele em partes menores. Em partes que você consiga analisar eles individualmente, entendendo a complexidade de cada uma dessas partes que você dividiu. Você tem mais tempo de analisar elas, você também vai ter mais tempo de se aprofundar, de entender os detalhes minuciosamente de cada uma dessas partes, o que vai fazer com que você se insista mais parte desse processo de construção da solução do problema que você quer resolver. Quando a gente chega no reconhecimento de padrões, e aí vocês perceberam que eu inverti a ordem aqui, né? A abstração com o reconhecimento de padrões. Eu fiz de propósito. Porque não há uma regra de qual ordem que vai vir antes. Vai ser reconhecimento de padrões ou abstração. Depende muito mais de como que você vai realizar a sua atividade e como que você vai chegar à sua solução. O reconhecimento de padrões é justamente a etapa que eu quero identificar as características comuns entre as partezinhas que eu dividi lá no início com a decomposição. E qual a vantagem de ter o reconhecimento de padrões? A vantagem é que eu consigo já ir agrupando, né? Situações ou possíveis caminhos que são ali iguais, parecidos, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Porque eu também posso fazer agrupamento por situações ou partezinhas que elas são ruins juntas. Ou são ruins no mesmo ponto. E isso é muito importante quando você está num processo de construção de solução. Você entender também o que está dando errado, né? Quais são as partes que estão dando errado. E aí quando eu chego na abstração, eu já estou assim. Isso tudo na minha cabeça, tá galera? Até agora eu não falei sobre computador, celular, relógio inteligente, Arduino, nada inteligente. Eu estou tudo com raciocínio, é tudo um processo mental. A abstração já é quando eu estou filtrando, classificando as informações que eu dividi nas duas primeiras etapas. E eu também já estou caminhando para uma possível solução que eu ainda não testei. Porque essa solução pode estar sendo escrita no papel, essa solução pode estar só na minha cabeça, eu posso ter gravado um áudio sobre essa solução, conversado com pessoas, enfim. Ela não se materializou de uma forma que eu possa testar. Por quê? Porque isso só vai acontecer na última etapa, que é a etapa do algoritmo. E aqui é importante dizer sobre a estratégia do algoritmo que ele pode ser escrito tanto num formato de diagrama, PCU do código, né? Observação, PCU do código é uma linguagem humana, como a gente escreve normalmente, como se fosse uma redação. E diagrama são aqueles desenhozinhos que a gente faz, um losango, um retângulo, que cada um deles tem um significado, dependendo da situação que você esteja nela e o contexto que esteja inserido o problema. Então eu posso escrever algoritmo de diversas formas. E também num formato onde eu posso usar no celular, ou no computador, ou numa máquina. Ele é uma estratégia. São instruções. Isso é muito importante a gente entender aqui juntos. Como são instruções, eu posso usar ele de diversas formas. Eu estou no modo imperativo aqui, né? Para quem for bom em português, vai entender que eu estou no modo imperativo. Eu estou sempre dando ordens. Por isso que a gente vê muito associado a palavra algoritmo com robótica. A gente dando instruções para o robôzinho para ele poder ir realizando as atividades. Esta é a etapa que eu vou materializar a minha solução, já que está lá no raciocínio, está no ar ali na abstração, para que eu consiga testar ela de alguma forma, seja com pessoas ou seja com máquinas. Lembrando, essa estratégia eu posso usar qualquer um desses formatos aqui que eu coloquei para vocês. E não necessariamente uma máquina. E aí, trazendo para uma aplicação do nosso dia a dia, eu não sei vocês, mas eu tenho que andar muito de transporte público. Agora não, né? Porque a gente está num modo remoto aí, eu estou em casa. Mas como eu sou da Baixada, Fluminense, Duque de Caxias, tudo o que eu faço não é na Baixada, é centro do Anassu. Então, eu tenho que fazer um percurso da casa no trabalho, que é um percurso um pouco demorado. E aí, como eu estava pesquisando sobre o pensamento computacional e precisava aplicar ele no meu dia a dia, eu usei esse contexto do transporte público. E aí, a decomposição, ela aparece logo na primeira etapa, assim como do pensamento computacional, que é a etapa que eu tenho que escolher o melhor caminho. Ok? Eu tenho que escolher o melhor caminho, eu tenho que escolher a melhor roupa, eu tenho que escolher também, sei lá, se eu vou levar comida, qual vai ser a outra comida que eu vou levar, qual vai ser o lanche que eu vou fazer. Eu estou dividindo tudo em caixinhas. Caixinhas de alimento, caixinha de transporte, caixinhas de roupa. Eu ainda não decidi nada. Eu só simplesmente dividi todas as informações que eu tenho. e que a gente faz isso de forma muito intuitiva. Então, a gente não percebe as diversas etapas e diversas tarefas que a gente realiza somente nessa aplicação do nosso dia a dia. Na segunda, que é o reconhecimento de padrões, eu preciso entender os prós e contras de cada uma das caixinhas que eu separei. Então, eu vou ali entender se o trem e o ônibus vão dar no mesmo se eu pegar eles, né? Se eles vão ter o mesmo tempo de percurso. Eu vou entender se vai dar no mesmo eu botar uma camiseta de manga longa e um casaco. É quando eu vou entendendo assim, cara. Algumas coisas vão dar no mesmo, algumas coisas vão ser diferentes. Eu preciso ir caminhando para essas opções que eu tenho começar a entender o que é bom e o que não é bom. Na abstração, eu já começo a filtrar. Bom, já entendi o que é bom e o que não é bom. Vou me aprofundar um pouco mais. Já vou começar a fazer as minhas escolhas. Mas eu ainda não saí de casa. E eu só sei que eu quero sair de calçadinhas, camiseta xadrez, tênis, que eu quero pegar trem, mas eu ainda não saí de casa. Eu só sei que está tudo na minha cabeça. O algoritmo é quando eu pego esse raciocínio, construo ele, coloco ele em etapas que sejam etapas que eu posso executar e pronto. Eu vou começar a executar. Saio de casa. A partir do momento que eu saio de casa, eu já estou no algoritmo. É quando eu já estou executando todas as instruções que eu criei para mim mesma. Espero que tenha feito sentido para vocês essa aplicação do dia a dia. Deixando bem claro, de novo, que essa estratégia, esse método do pensamento computacional é um método muito do raciocínio. Então, até agora, eu não usei dispositivos, não usei máquina para conseguir passar esse raciocínio para vocês e também para internalizar esse raciocínio comigo mesma. Só que aí, tem um conceito, né, que a galera sempre tem dúvidas, que é a da ciência da computação. Porque o pensamento computacional está dentro dessa área da ciência da computação. Porém, muitas pessoas acabam fechando a ciência da computação em sua mente programação. Eu com certeza sei que vocês já ouviram em algum lugar que a habilidade do futuro, a habilidade do século XXI, é a programação. Nem preciso dizer. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, porque eu ouço isso todo dia. Só que eu tenho algumas críticas quanto a isso. Porque o pensamento computacional é uma etapa. A programação é uma outra etapa da ciência da computação. A ciência da computação é uma área que tem muitos conceitos e muitos conceitos complexos que às vezes a gente nem consegue aplicar na sociedade de forma fácil. Dito isso, tem esse currículo do CIEB que eu gosto bastante, que é uma proposta das etapas da educação tecnológica para o ensino básico, o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. E aí ele divide em três eixos. Esses três eixos é um pouco do que eu falei aqui, mas eu foquei mais no pensamento computacional. O outro eixo que existe é tecnologia digital, que é quando a gente está falando muito da programação. E o eixo da cultura digital é a nossa relação com a tecnologia. Rede social, rede social, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, quando a gente está usando essas tecnologias, a gente está se relacionando a partir de um dispositivo, a partir de um conceito dentro, a partir do digital, de um ambiente digital. Então, essas três etapas da educação tecnológica, propostas pelo CIEB, são etapas que acabam permitindo a gente ter um pensamento mais crítico sobre o que nós estamos usando hoje para intermediar a nossa comunicação. E aí tem uma definição da ciência da computação que eu gosto bastante, que tem muito a ver com o que a gente tem que conversar, conversando aqui agora. Que a ciência da computação, ela abrange o estudo dos computadores e processos algorítmicos, incluindo seus princípios, seus designers de hardware, software, suas aplicações e seu impacto na sociedade. O que vocês tiram nessa frase? Bom, eu vou dizer o que eu tirei, o que eu consegui interpretar nessa frase. Eu gosto dela porque ela não resume na ciência da computação a algoritmo ou a programação ou a nerds e não nerds. Eu até não gosto muito dessa palavra nerds. Ela acaba trazendo mais, humanizando mais a área da ciência da computação, mostrando a importância da sociedade, das suas aplicações na sociedade e da interação humana nesse processo. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre diversas questões que a gente tem enfrentado agora no ambiente remoto, digital, por assim dizer, pensando que os algoritmos funcionam sozinhos. Só que eles têm a interferência humana. E essa interferência humana decorre muito desse processo do pensamento computacional e desse raciocínio. E é exatamente isso que eu queria que vocês tivessem um gostinho durante esse bate-papo nessa oficina. Que a ciência da computação não é somente programação e nunca será. Eu sei que é tentador quando a gente começa a ouvir Python. Não, porque o algoritmo, o robô que fala sozinho, o robô anda, o robô vai substituir seres humanos. E todas essas discussões passam justamente pela cultura digital e o pensamento computacional citado aqui. Então, o objetivo dessa oficina não era fazer vocês saírem programando, mas era deixar um pulguinho atrás da orelha sobre as possibilidades que a gente tem a partir do momento que a gente tira as máquinas do protagonismo e nós colocamos os seres humanos do protagonismo de criação das tecnologias. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.